Música Somente a pessoa que eu encosto agora relaxa cada vez mais, isso A partir desse momento eu sou o cara mais cheiroso do mundo Ah, tipo de 0 a 10 eu sou 30 Ah, você vai querer saber o perfume que eu tô usando Você precisa presentear o seu namorado Porque você adora meu cheiro, meu cheiro é maravilhoso Sempre que eu chegar perto de você você vai querer saber o perfume que eu tô usando Ah, porque você adora meu cheiro E você vai querer presentear o seu namorado com esse perfume maravilhoso Somente a pessoa que eu encosto agora A partir desse momento você é o nosso alienígena da noite E veio você, veio invadir a terra, tá muito bravo Veio com várias naves e você vai acabar com o nosso planeta Começando por São Paulo Você não fala outra língua a não ser o alienígenês Somente quem encosta agora, somente quem encosta agora Você é a nossa tradutora de alienígena Traduz alienígena, português, português, alienígena Fluente Fluente, você fala muito bem o alienígenês Isso, você fez intercâmbio lá em Júpiter Você fez faculdade lá na Estácio de Letras E você entende o alienígenês muito bem Agora, somente a pessoa que eu encosto agora A partir desse momento, sempre que você escutar o número 33 Você ganhou na mega cena Você tá milionária, milionária Você não acredita, mas você tá milionária Fora isso, você percebe que quando você escutar o número 33 A caixa jogou o chão Tá cheio de cédula De duzentos Cheio de dinheiro Cheio, lotado de dinheiro Você vai querer catar tudo que tem Tá tudo aí o dinheiro Está tudo aí Espalhado, você tem que pegar Agora, somente quem encosta agora Relaxa cada vez mais Relaxa, relaxa A partir desse momento Ah, é? Não, então você é o nosso 00bet É Você a partir de agora é o nosso 00bet O que que é? Você tem um... Segura aqui Objeto Objeto na mão Segura, segura Segura esse objeto Esse é o nosso 00bet da noite Isso Tem um terrorista lá no fundo do teatro Tem um terrorista lá no fundo Sempre que você ouvir a próxima música Você é um espião Ninguém pode saber que você é um espião Ninguém pode saber que você está armado Mas você vai... Você sabe Você é o único que tem essa informação Que tem um terrorista lá no fundo E sempre que ouvir a próxima música Você levanta da sua cadeira E vai com muito cuidado Assim, meio rastejando Meio por baixo das cadeiras Procurar o terrorista lá no fundo Sempre que ouvir a próxima música Isso Levanta e vai procurar lá no fundo Lá no fundo Somente o professor quem encosta agora Relaxando cada vez mais A partir desse momento Você é o nosso grávido da noite Isso Cada toque que eu der no seu ombro É um mês de gravidez Sua barriga começa a crescer Seu peito Sente dor nas costas Dor nas pernas Náuseas Isso É E no nono toque Cachorra Estourou a bolsa E vai nascer Vai ter Isso Seu filho vai nascer aqui no palco Vai sentir que tudo que a mulher sente Irmão Você vai Somente que você está ressegura Segura, segura Você que está recebendo alguns papéis Nas mãos Segura Você é o nosso Na verdade O nosso fiscal aqui da noite Passou das 11h10 É proibido rir no teatro agora Pode mais É proibido rir Sempre que você ver alguém rindo lá na plateia Você vai levantar da sua cadeira Descer com muito cuidado pelas escadas E multar essas pessoas Porque o que você tem na mão são multas Você vai meter multas Você vai ficar bravo com as pessoas Porque não pode multar Você é o nosso fiscal aqui hoje Não pode Você entendeu? Então é isso Não pode rir hoje Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos Uma salva de palmas Para os nossos astros Pessoal, é só uma questão Que já passou das 11h10 Por favor Não pode rir Tudo bem? Eu estou sem mic aqui Não pode mais rir Por favor Uma lei Deixa eu perguntar aqui Deixa eu ligar Tudo bem? Tudo bem Melhorou? Obrigado, viu? Pela presença Você é bem simpática, viu? Obrigado, tá? Tá A gente já conversa, tá? Seu nome mesmo? Fabiana Fabiana, tá? A gente já fala Obrigado Tudo bem? Seu nome? Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Ô, ô Vem cá Você também? Vem cá Vem cá vocês duas aqui Vem cá O que foi? Vem cá Não, vem cá Você também entende? Vem aqui falar Vem traduzir aqui Tá tudo bem aí? Vem cá Me ajudar A gente tá com alienígena aqui, ó Pede pro alienígena levantar Só pede pra ele levantar Levantar Não, ele não entende português Pede na língua dele pra ele levantar Pergunta pra ele O que que ele veio fazer aqui? Manaini O que você veio fazer aqui? Não, ele não entende português O que que é? Você entendeu que ele falou? Resolver um problema Resolver o quê? Um problema Ah, um problema Tá com problema Então é uma traduz Outra entende Ah, entendi Pergunta pra ele Quantas naves ele veio? É dorama Parece que era dorama Não é, mas Pergunta quantas naves ele veio Trinta e duas Trinta e duas Quase trinta e três naves Quase trinta e três Muito bom Muito bom ter dinheiro Ganhou Ô, guardião Ô, guardião Falta de respeito Essa merda aqui Multa Mete multa Milionária Muito bom Mas foram trinta e duas Não, não foram trinta e três Foi trinta e três Isso é muito bom Caraca Você veio com quem? Oi Veio com quem? Eu vim com a minha namorada Vai dividir? Vai dividir com ela? Cadê? Cadê a namorada? Vai dividir com ela? Você vai dividir? Lógico Vamos juntos Isso é muito dinheiro Ó, o alienígena tá bravo, velho Ele tá bravo Ele tá bravo Peraí Que a gente tá com uma crise Tá Fala pra ele sentar Pede pra ele sentar só Entra Puta cica Você nem sabe como você fala, né? Não Senta lá, vai Senta lá do lado dela Que da hora, velho Ó, vem cá Agora Ó, guardião Vem cá Volta aqui Volta aqui É o Osmar Né? Ele veio com o rock Dois Ó, vem cá Ó, se eu falar pra ele assim, ó Durma, ele não entende Ó, durma Ele não entende português Então, pra gente salvar a terra A gente Eu vou Você fala Durma Ele vai entrar a hipnose E a gente salva a terra Mas tem que falar na língua dele, tá bom? Olha nos olhos dele Jai Uma salva de palmas Para a nossa tradutora Você nem sabe Jai Senta aqui, Jai Jai Três, dois, um Olhos abertos Que isso? Que isso, irmão O que você tá fazendo ajoelhado aí? Você não tá armado não, né? Porque não pode vir armado aqui no show Não, velho Não pode Não guarda essa porra aí, caralho O que que aconteceu aí? O que que é? Sim, eu tava lá Eu sei que você tava lá E você ficou ajoelhado Olha essa mulher aí do seu lado aí, velho Aí, ó Olha aí, ó Vai, vai, senta ali, vai É recidente Ela já tomou quantas multas aqui? É recidente Vem cá, vai, Osmar Vem cá, Osmar 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 Não, para, Osmar Não chega de multa Osmar, contato, cheguei Osmar, biteiro Vem cá, Osmar Senta aqui Osmar, multa Osmar Vai, então Esse negócio de 33 Solta, Vi, vai Três já Vai, encosta, encosta Só encosta aqui, ó Você também, quatro É, não vai dar 33 toques nele, não, hein Solta mais uma só Gostou, né Três, dois, um Olhos abertos Que isso Quero ver Ô, irmão Já deu, né Pois, agora Foi pra lá Ô, guardião Vem pra cá Guardião, vem pra cá, velho Esse é eficiente Pela primeira vez Eu tô vendo É Ô, Branquinho Você não é fraco, não Você veio com quem mesmo? Na minha namorada Você tá atrapalhando muito Osmar Ó, era o outro que dançava Ah, puta Ah, ele até É Pede Pede Não, peraí Pede pro alienígena abrir os olhos E quando ele abre os olhos Ele entende português Ai, já Tá me entendendo agora, irmão? Puta Merda Você fez Você fez Faculdade aonde? Na Estácia Na Estácia Foi bom Pelo menos Foi Fala bem Sete Não fala bem ela Fala Fala, né É Obrigado Peraí Tá Tranquilo Tá O que ele tá sentindo? Putz O que foi que ele tá sentindo? O que foi? Dor nas costas só Dor nas costas? É oito Ai, puta Peraí Ai, cresceu Agora cresceu muito Ai Ai, ai Calma, calma Calma, calma Segura Calma, calma Olha lá Tá vindo O que é? Nove, nove Estourou a bolsa Vai, vai, vai Pega, pega Pega, pega Nasceu, nasceu Pega o filho Pega, pega Pega Aí Ah, nasceu Olha a sua cara Não, mano O peraí Tá errado Quem que é a esposa Ou a namorada Não sei o que Não, ela Não, tá errado Amor Não, amor Não Não, peraí Não é seu? Não, isso aqui não é meu não Tem que fazer DNA, irmão Olha lá Olha lá A gente tá com a boquinha aberta Pra mamar É, tá precisando mamar Não vai abandonar Até saber Peraí, mas eu não tenho entendimento Vocês são namorados ou casados? A gente casava Seu marido Seu marido Não 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 Dá o dedo Não, vai lá Vai Joga a bomba Vai, Sunny Vai Muito bem Muito bem Ai, ai, ai Falei alto aqui agora Muito bem Todos vocês encostem lá atrás Pé pra frente Mão sobre as suas pernas Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Sempre que ela estoura Sempre que ela explode Vocês voltam pra esse estado incrível Que é a hipnose É, olhem aqui pra mim Todos vocês Essa granada está aqui no meu bolso Aqui, ó É justamente essa Arremesso Uma salva de palmas Pros nossos astros Muito bem